A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal e sejam muito bem-vindos ao primeiro jogo, ou melhor, ao primeiro gameplay de Battlefield Hardline by Tommy Knight. Eu estou a fazer um comentário em cima do gameplay que eu fiz, porque na altura não gravei o som, estava simplesmente a experimentar o jogo pela primeira vez e vocês dizem What the fuck Tommy? What the fuck are you doing playing Hardline? This game is kinda old, my friend. Eu sei, o jogo é um bocado antigo é verdade, mas porque é que eu estou a passar este vídeo? Porque eu fui contactado pela Electronic Arts, onde eles me deram vir ao meu canal e disseram Olha, nós temos aqui sei que o teu canal é de canal de FPS e nós temos aqui então um Hardline não sei se tu querias experimentar e ver o que é que corre e talvez se quisesse, se entendesses pôr um vídeo no teu canal estás à vontade, não é obrigatório eles são impecáveis em relação a isso portanto eles disponibilizam-nos as coisas as keys e os jogos e não nos obrigam a nada portanto isso é que eu gosto, é assim que eu gosto de funcionar também e, anyway eles enviaram-me aqui e disseram olha, experimenta este jogo deram a edição premium acho eu que é que ela tem os downloads todos os DLCs para o Hardline e cá estou eu a jogar um pouco eu não fiz comentário nisto não gravei com voz na altura porque eu estava a experimentar e vi a gameplay até foi interessante foi a minha primeira gameplay, foi o meu primeiro jogo no Hardline, no Battlefield 4 e como tal acho que comecei bastante bem vocês vão ver depois até o final do vídeo ou no decorrer do vídeo vão ver que até fiz aqui umas coisas bastante interessantes eu já joguei Battlefield 4 já agora para os curiosos eu já joguei Battlefield 4 aliás o meu jogo de eleição da Electronic Arts é o Battlefield 3 eu joguei a Battle Company 2 depois passei para o Battlefield 3 que para mim é o melhor jogo Battlefield é o 3 e depois passei para o 4 o 4 tinha alguns bugs na altura que foi lançado entretanto eu não suportei muito aqueles bugs ok e saí do 4 e voltei então para o Counter Strike razão por eu mudar para o Battlefield a razão foi que eu joguei 1.6 como vocês sabem o Counter Strike 1.6 depois joguei o Counter Strike Source e a partir do Source depois aquilo joguei 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 estava um bocadinho de farto fartei-me um bocado daquilo e então resolvi mudar então como resolvi mudar mudei então para o Battlefield bom só para ficar então aqui com o gameplay já sabem se vocês estão a curtir não sei se vou repetir muito esta série porquê porque apesar de agora os servidores inclusive estão melhores só para vos dar uma comparação o Battlefield os servidores do Battlefield neste momento são trabalham funcionam a 33 tickets na altura em que eu jogava o Battlefield 4 funcionavam a 10 tickets atualmente o CS funciona a 66 tickets os não oficiais e em servidores como como é o caso do Faceit ou outro tipo de servidores podem ser servidores privados também funciona a 128 tickets portanto nós estamos a fazer a falar aqui de uma grande diferença a nível de ticket rate e isso é muito importante quando uma pessoa quer levar um jogo a sério por isso é que eu também saí um bocadinho do Battlefield 4 não só devido aos tickets porque o Battlefield 3 também tinha 10 ticket rates mas devido também aos bugs anyway não interessa mas o jogo eu gostei do jogo eu gostei bastante do hardline é pena não ver tantos servidores o pessoal parece desaparecer um bocadinho dos servidores não percebi muito bem porquê os servidores como eu vos disse estão atualizados os servidores estão a 33 tickets rates que é o máximo que o motor aceita neste momento é o Dronic Arts está a fazer um esforço para elevar isto pelo menos até aos 66 ou até aos 60 tickets porquê? porque é realmente o refresh rate mais utilizado por jogadores old wide portanto em todo o mundo o que é que eu pedi a vos dizer mais sobre isto? epá, não sei eu curti o game não é um jogo que eu vou jogar porquê porque para já não há muitas pessoas para jogar o jogo ponto número 1 depois acho um jogo bastante não estou habituado não estou habituado novamente a voltar a jogos tipo capture the flag nesse sentido se sair o Battlefield V que penso eu que esteja já aí à porta a ser anunciado atenção não de ser lançado obviamente de ser anunciado e eles continuem realmente lancem um jogo bom de início que acho que é muito importante eles lançarem um jogo bom de início é muito 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 importante e é isso pessoal espero que estejam a cortar então aqui do gameplay quatro capas by Tominight Tominight bom vou vos deixar então aqui o gameplay fiquem aí curtam então aí aqui estava um bocado difícil aqui sair pela janela mas pronto já sabem primeira jogada acho que não tive mal vejam o vídeo até o fim acho que vai valer a pena vou fazer aí grandes kills e vou ficar com um score bastante interessante para a primeira vez vocês já sabem Tominight nunca falha pessoal já sabem partirem as vossas redes sociais se gostarem deem like um grande abraço para vocês e curtam o gameplay e fiquem bem não Oh That's right Oh Ain't number big dog He's moving around here Oh shit, keep going This guy's not going anywhere Eat this grenade Fuck This guy's dead Men's here for you I got this fucker Get a guy pinned down Here goes the grenade Here's the mad kit Bing bong This guy's not going anywhere Look at that sucker This guy's not going anywhere Ah Don't shoot that motherfucker Hey, give me a hand Okay, keep talking motherfuckers We got the spot Good job One of the guys Let's go Let's go We got the gun Ah Let's go A Ah Ah O que? Isso é? Você gostou, Ponte? Os copos estão fora! Mas eles estão se sentindo! Ahahahah, você não vai tentar isso de novo. Você está no way! Eu não posso mover! Vamos ver com esse cara! Você está indo para o lado. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?